Legenda por Sônia Ruberti 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 O irmão de Ronaldo detalha o motivo da adoção da integração na propriedade. Bom, a atividade nossa inicialmente que era só soja passou a entrar a pecuária na diversificação em função também da rotação de cultura, que na época a gente não tinha essa possibilidade. E juntamente com a diversificação da pecuária entrou a rotação de cultura. E posteriormente nós também passamos a utilizar a seringueira, a floresta, para a obtenção de látex, visando uma receita mensal que fosse capaz de fazer frente às despesas do dia a dia. Que normalmente quando a gente tinha uma atividade só que era soja, chegava no final da safra a gente tinha que pegar adiantamento para custear essa despesa pagando juros. Então com essas duas atividades a gente conseguiu diversificar bastante a propriedade e melhorar o fluxo de caixa. A Fazenda Breginho também investe no plantio de seringueira. A Embrapa vem trabalhando diferentes aspectos na propriedade. Nós da Embrapa desenvolvemos desde 2012 pesquisas on-farm aqui na Fazenda Breginho. Essas pesquisas são feitas em escala de campo, usando a realidade do produtor para que cada vez mais a pesquisa se aproxime da realidade. Nós temos focado principalmente na caracterização do sistema de produção e de integração lavoura-pecuária na região central de Tocantins. Estudos sobre indicadores de sustentabilidade do sistema, voltados principalmente para a qualidade do solo, emissão de gás de efeito estufa e estoques de carbono. Buscamos também quantificar o aporte anual de material vegetal ou resíduos no solo que o sistema está aportando, identificando assim os entraves para o aumento do carbono, o aumento da matéria orgânica e os fatores que limitam a produtividade das culturas. Com foco na produção de grãos, a Fazenda Breginho vem sendo palco de pesquisas que a colocam como referência na região. Mais oportunidade e mais chances de sucesso com a integração lavoura-pecuária-floresta. Legenda por Sônia Ruberti